Teu coração tomou pinga, ô coração véi Nem pode explicar esse fenômeno chamado coração Às vezes se dizendo contra, você diz que sim e ele diz que não E faz você voltar atrás daquilo que jurou que não voltaria mais E parece que ele anda bebendo, não sabe mais o que faz Meu coração tomou pinga, pinga Meu coração tomou pinga, pinga Pinga de saudade, pinga de vontade De tanto pinga, pinga, bateu e caída Meu coração tomou pinga, pinga Meu coração tomou pinga, pinga E pinga de saudade, pinga de vontade De tanto pinga, pinga, bateu e caída Quem pode explicar esse fenômeno chamado coração Às vezes se dizendo contra, você diz que sim e ele diz que não E faz você voltar atrás daquilo que jurou que não voltaria mais E parece que ele anda bebendo, não sabe mais o que faz Meu coração tomou pinga, pinga Meu coração tomou pinga, pinga E pinga de saudade, pinga de vontade De tanto pinga, pinga, bateu e caída Meu coração tomou pinga, pinga Meu coração tomou pinga, pinga Pinga de saudade, pinga de vontade De tanto pinga, pinga, bateu e caída Meu coração tomou pinga, pinga Meu coração tomou pinga, pinga Pinga de saudade, pinga de vontade De tanto pinga, pinga, bateu e caída Aô, coração vem Pinga de saudade, pinga de vontade De tanto pinga, pinga, bateu e caída Meu coração tomou pinga, pinga Pinga de saudade, pinga de vontade De tanto pinga, pinga, bateu e caída Meu coração tomou pinga, pinga Meu coração tomou pinga Obrigado.